Música 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 Recordo-me hoje vagamente quando era criança Vivia numa vila linda ao bairro Tejo Tinha uma namorada doira e os amigos na escola Sexta-feira santaria no protejo E o meu pai dizia filho quando fos maior Tens de ser um engenheiro ó doutor Mal doutor dizia eu mal doutor seria Quero é cantar com a telefonia Música Nasci pra música Para te ver a sorrir e a sonhar E se escutares com atenção Tens o bater do teu coração Na minha música 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 Música